A campanha Novembro Azul alerta os homens sobre a preocupação com a saúde. Principalmente, né, pra quem tem histórico familiar, então, pra fazer exame de toque aos 45 anos e o... Hã? Eu já fiz, gente. Vocês têm umas bobeiras com isso aí? É bom? No Vale do Aço, uma história de superação de um paciente que teve o pai dele como exemplo, né, que venceu o câncer de próstata. É isso que nós temos que falar, porque tá falando de diagnóstico. O quanto antes você fizer o exame de toque lá naquela idade e detectar alguma coisa, tá resolvido o seu problema. A reportagem vai falar sobre... Para com esses machismo bobos, gente. Nós estamos no terceiro milênio. Vá lá e faz o exame. A reportagem aqui, ó, balança. Seu José Roberto começou a urinar com mais frequência. Desconfiou que algo não estava normal e procurou ajuda médica. Após realizar vários exames, descobriu que estava com câncer de próstata. Mais ou menos há um ano, né, eu venho sentindo incômodo, né, pra urinar, urinando muito à noite, né, e no início do ano eu procurei o médico e o médico mandou fazer os exames e na biópsia constatou que havia uns tumores na próstata. Segundo o aposentado, o pai dele também já teve câncer de próstata e curou. Com otimismo e fé, conta que irá vencer a batalha contra a doença após o período de tratamento. Meu pai teve e fez a cirurgia, depois, durante o período que tem que ficar, né, cinco anos observando, ele tinha eliminado todo o processo, todo o problema, né, e eu também vou ficar nesse período aí, né, de cinco anos, né, de observação, né, e espero que Deus abençoe que não tenha mais nada depois que fez essa cirurgia. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, certo, e que todos nós precisamos cuidar, né, é necessário que aos 45 anos, né, nós tenhamos essa preocupação com o nosso corpo de cuidar dessa parte, né, nós estamos vendo a estatística aí que 30% dos casos levam a óbito, né, Então a gente precisa entender que nós não somos eternos, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente possa prevenir antes que aconteça o mal maior. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer. O preconceito em torno dos exames preventivos, como por exemplo o PSA e o toque retal, afasta muitos homens, mas o diagnóstico precoce é crucial. Quando diagnosticado cedo, as chances de cura aumentam 90%. Esse médico urologista recomenda iniciar os exames de próstata a partir dos 50 anos, porém se houver histórico familiar de câncer, como é o caso do seu José Roberto, o acompanhamento pode acontecer mais cedo. O rastreamento, ou seja, daqueles pacientes que não têm sintomas, a orientação da SBU é que se faça a partir dos 50 anos. Se você tiver histórico familiar e for da raça negra, a gente começa aos 45 anos. Os sintomas de alerta das doenças da próstata seria urinar com muita frequência, tanto de dia quanto à noite, um jato urinário muito fraco, um esforço miccional importante, o paciente tem dificuldade para esvaziar a bexiga, algumas vezes dificuldade para conter a urina, chamada de incontinência urinária, e também outro sinal de alerta é o sangramento na urina, são os principais. O especialista reforça a conscientização do público masculino para consultas preventivas. Que o homem cuide mais da sua saúde, é por isso que a gente tem mais viúvas do que viúvos, porque as mulheres são muito mais cuidadosas do que os homens. Então cuide da sua saúde, qualquer sinal de alerta relacionado a sintomas urinários, como eu mencionei anteriormente, procure o seu médico e faça uma consulta clínica. E se você não tem sintoma e tem mais de 50 anos, faça o rastreamento. Se tiver histórico familiar positivo para câncer de próstata e for negro, comece aos 45 anos. A consulta é uma consulta rápida, passa por um exame físico, do toque retal, que é importantíssimo, e a dosagem de um exame de sangue simples, chamado PSA. Isso pode fazer diferença na sua vida. PSA, PSA, e tem também o exame de toque. É o novembro azul, a ideia é conscientizar, né? Ah, não, os outros homens, né? Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte.